1 João capítulo 1 do verso 5 Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade Se porém andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus seu filho nos purifica de todo o pecado Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos E a verdade não está em nós E se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça Se dissermos que não temos cometido o pecado Fazemos-lo mentiroso E a sua palavra não está em nós Filhinhos, meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis Se, todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo Ele é a propiciação pelos nossos pecados E não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelos do mundo inteiro Irmãos, com esse advento, principalmente do início da pandemia, no final de 2019 Houve uma ascensão muito grande, de palestras, cursos, estudos Pelas mídias sociais e redes sociais Já existia As mídias digitais já existem há muitos anos Elas vêm se aperfeiçoando E no que elas vêm se aperfeiçoando Elas vêm sendo facilitadas o acesso às pessoas E a tecnologia vai aumentando Existem leis e regras que precisam ser seguidas Se essas leis e essas regras não estiverem de acordo com a diretriz da comunidade E as leis do YouTube O vídeo não vai ser aceito na plataforma Mas o certo é que milhões de horas de vídeos são enviados para o YouTube todos os dias Plataformas todos os dias Não só o YouTube E há milhões de acessos Você mesmo, se você lembrar agora nesse momento aí Hoje mesmo você já acessou alguma rede social ou mídia social Muito provavelmente hoje mesmo Você todos aqui, ou praticamente todos Já deram uma olhada ou no Instagram Ou no Facebook ou no YouTube em alguma coisa Tiveram acesso à informação, ao conteúdo Só que junto com esse conteúdo Que vai sendo lançado nas redes sociais Coisas que a TV convencional Nós não temos acesso para ir lá Então Eles são os mais diversos E entre eles Vem surgindo Sendo implantado na mente de muitos Cristãos Eu quero me direcionar para os cristãos E principalmente cristãos evangélicos Primeiro a gente sabe que existe uma batalha muito grande ali Sobre calvinismo e arminianismo Aquela coisa de que se o homem é salvo pela soberania de Deus Apenas ou se o homem tem participação na sua salvação Se o homem perde a salvação Por fazer alguma coisa errada Ou se o homem não perde a salvação E a salvação dele está segura em Cristo Firmada em Cristo Ele jamais vai perder a sua salvação E dentre essas doutrinas Vão surgindo pensamentos Ramificações De modo que Uma que vem entrando muito forte agora É uma de que O pecado Ele não existe Não sei se vocês já tiveram acesso A esse tipo de informação E ela está entrando na mente De muitos O pecado Ele não existe E por que o pecado não existe? Aí como eles são muito eloquentes E preparados Eles vão lá Pegar o texto Onde João Batista disse Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ou seja Se Jesus é o Cordeiro de Deus Morreu e tira o pecado do mundo Então no mundo Não tem mais pecado Isso de acordo com o entendimento deles Aí eles associam Outro entendimento De que o pecado É a transgressão Da lei E como não há mais lei A lei se cumpriu em Cristo Então Cristo Removeu o pecado do mundo Ninguém precisa mais praticar a lei Então como a lei Não está mais em vigor Então não existe mais o pecado Então logo Se não existe pecado As pessoas Que estão vivendo aí Andando por aí Elas estão sem pecado Logo Obviamente Com esse pensamento Nós poderíamos Concluir o seguinte Que se o pecado não existe Eu Vou Por exemplo Experimentar Uma mulher nova Todo mês Afinal de contas O pecado não existe O pecado não existe O que é que faz separação Entre o homem e Deus? O pecado Os vossos pecados Fazem separação Entre vós e Deus Outra coisa também Como o pecado não existe Gás Como o pecado não existe Também vou praticar O estelionato Afinal de contas Eu quero ser rico Quero ter muito dinheiro Quero ter uma vida De luxo Então eu vou praticar o estelionato O pecado não existe Então tanto faz eu ser estelionatário Como não O pecado não existe Então isso vai incutindo A ideia na mente das pessoas E o pior Que me parece Que Valeu servo João Me parece Me parece Que muitos Não propriamente calvinistas Porque nós Por exemplo Tem os calvinistas Né? E tem os predestinacionistas Da qual nós fazemos parte Sem ser calvinista Nem arminiano Porque nós cremos Na eleição soberana E as vezes parece Que junto com essa doutrina De que o pecado não existe Por um lado O calvinismo Ou O predestinacionismo Que é uma doutrina boa Bíblica Legítima Que o apóstolo Paulo ensinou De que nós estamos salvos Que nós não perdemos a salvação De que Deus já nos elegeu Na eternidade passada Nosso nome já está No livro da vida Não tem como tirar Que Cristo já morreu Para nos salvar E nós estamos salvos E nós temos certeza E graças a Deus Por isso Mas me parece Que essa doutrina Da graça Pastor Zezinho Que a gente até conversava Um pouco aí Essa doutrina da graça Que me dá liberdade De viver Sem um fardo religioso Que me dá liberdade De viver Sem perder a salvação Que tira de mim Todo fardo Que lança fora Todo medo Que me ensina A viver o perfeito amor De que eu estou salvo De que ninguém vai roubar Minha salvação Que Deus me elegeu Que Deus me salvou Me parece que isso Vai entrando na mente Das pessoas E Alguma coisa Vai sendo Deturpada Lá dentro Muito parecida Com essa primeira doutrina Por exemplo Ah se eu estou salvo E eu não perco A salvação mesmo Então eu vou trocar De mulher Todo mês também Ah se eu estou salvo Eu não perco A salvação mesmo Então Eu vou Praticar o estelionato Afinal de contas Repita Eu quero ser rico E como ser rico Honestamente é difícil Eu vou praticar o estelionato Fazer alguma coisa aí Ah essa semana mesmo Eu vi uma Um esquema aí De tráfico no Brasil Que eles já tinham Um ano Eles apuraram Dois bilhões de reais Não Não é dois milhões Dois bilhões de reais Ou eu não perco A salvação mesmo Então me parece que Essa falsa doutrina De que o pecado Não existe E essa doutrina Legítima Boa Genuína E verdadeira De que nós estamos salvos Porque Cristo Já nos elegeu Antes da fundação do mundo Me parece que Isso vai sendo Deturpado Na mente da gente E vai juntando Essas informações Que vem na mente da gente Os impulsos Carnais Os desejos Carnais Que Desejo Pecado Que querem o mundo Que querem o pecado A gente vai soltando As estribeiras Vai soltando a corda Dando mais corda Para poder pecar Porque afinal de contas Para uns o pecado Não existe Para outros Sim Eu não perco a minha salvação Estou garantido Então quer dizer para você Uma coisa irmão Que Primeiro O pecado existe sim Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Ele não está se referindo Ao mundo Inteiro Indiscriminadamente Indistintamente Pecar O Cristo Cordeiro de Deus Tira o pecado do mundo Tira o pecado do mundo Ou seja Daqueles que creem Aqueles que ouvem o Evangelho E creem Se convertem Abandonam Como Pedro disse Arrependam-se dos seus pecados Se convertem Sejam apagados Vossos pecados O pecado existe Se o pecado não existe Porquê que Pedro está dizendo Se dissermos que não temos pecado Somos mentirosos Se o pecado não existe Porquê que o apóstolo Paulo Escreveu aos Romanos Capítulo 8 O salário do pecado É a morte O pecado é exatamente A inclinação da carne Para as coisas Que são ilícitas Aos olhos de Deus Mas o problema Irmão É que parece Que muitos de nós Somos apenas religiosos E não sabemos O que é o pecado Porque o povo Aprende o que é o pecado Pelo que os líderes ensinam Só para você ter ideia Um irmão Mandou uma mensagem Me perguntando Pastor Jadel Votar no Lula é pecado? Sério? O cara me fez Essa pergunta Irmão Alguém lá Num púlpito De alguma igreja Pregando Uma doutrina Sei lá de onde Pregou lá Dizendo que Votar no Lula É pecado E o irmão Estava com dúvida Vou tirar dúvida Com o pastor Jadel Que eu gosto dos vídeos dele Eu acompanho o canal dele O pastor Jadel Votar no Lula é pecado? As pessoas Parece que não sabem O que é pecado Irmão O outro Vem tantas perguntas Pastor Jadel Andar de calção É pecado? Pastor Jadel Depilar as pernas É pecado Ou seja As pessoas Passaram a vida inteira Dentro da igreja Ouvindo usos E costumes E agora Vem trazer isso Como se fosse Um pecado E o interessante Que as pessoas Que acham Que não pode usar Bermuda Que não pode usar calção Que não pode Depilar as pernas Que não pode Votar em quem ele quiser Achando que isso é pecado Vão praticando o pecado Por outro lado Sem perceber Que estão praticando o pecado Porque eles não sabem O que é o pecado Pecado é inclinação Da carne Para praticar as coisas Que Deus Se agrada Para ir ao contrário Da palavra de Deus Dos princípios Da palavra de Deus A mulher Abandona o marido Vai pousar Com um amante O novo marido Nas redes sociais Como um troféu E ainda acha Que está na presença De Deus O marido Traído Para se vingar Eu ouvi essa história Ontem Na faculdade O marido Traído Para se vingar Vai lá Aí toma a mulher Do outro irmão Da igreja Que não tinha nada A ver com a conversa Deu se vingar Vai lá Para as redes sociais Botar foto Achando que estão Na presença de Deus Porque são evangelho Estão indo para algum culto Para alguma igreja Ou fazendo alguma coisa Por aí Em nome de Jesus As pessoas Perderam a noção Não porque Eu sou calvinista Eu sou prestacionista Salvação não se perde Ah A salvação não se perde Realmente Porque os eleitos Foram eleitos Antes da fundação Do mundo Mas será que Você com esse tipo De prática Você realmente Está salvo O apóstolo Pedro Ele está dizendo aqui O seguinte Preste atenção nisso Irmão As vezes eu fico Pastor Por isso que Você sabe Esse ministério Tem doze anos Que o pastor Zezinho Meu amigo Está comigo aqui Praticamente Desde o princípio Quantas centenas De pessoas Já passou aqui Zezinho Acho que Todo mundo Que já passou Aqui Desde o começo Será que Caberia Todo mundo Aqui A irmã Luciana Também Que é das antigas Não cabia Todo mundo Aqui dentro Não Ia ter Que ter um ponto Aqui Quatro vezes Desse tamanho Para poder Caber o povo Que já passou Por aqui Talvez Sejam Esses pregações Que eu prego Que faz o povo Correr Que tira o povo Da igreja Ainda bem Que nós Não estamos aqui Preocupados Se você vai Dar dinheiro Ou não Porque aí sim Eu ia ter Que te adular Estão fazendo A farra Hoje Os meninos Está atrapalhando Aí pessoal Não né Tranquilo Não né Deixa os bichinhos Brincar Então Então Esse tipo De pregação Que eu estou Pregando aqui Hoje É que faz Gente Ir embora Daqui Porque as Pessoas Irmão Laíl Estão Acostumados Ir para a igreja Ninguém tocar No pecado Deles Ninguém tocar Na prática Errada Que eles Praticam Apenas Ouvir mensagem De vitória Conquista E Deus Vai Fazer Deus Vai Dar E pronto Eles vão Para a semana Inteira Naquela Fé Naquela Coisa Naquela Coisa Irmão Mas não São Exortados Não São repreendidos Os olhos Dele Nunca Vão Ser Iluminados Nunca Vão Ser Aberto Porque Nunca Foram Contrariados Mas preste Atenção Nisso Que Paulo Está Dizendo Você Que é Eleito Você Que é Predestinado Ou pelo menos Pensa que é João Aliás João Está Dizendo 5 Ora A mensagem Que da parte Dele Ele Quem Jesus Temos Ouvido E Anunciamos A vocês É Essa Olha a Mensagem Ele Resumiu Numa Coisa Que Deus É Luz E Não Há Nele Treva Nenhuma Essa Luz Aqui Ele Está Falando É Como Se Tiver Deus É Santo E Essa Trevas Aqui É Pecado Deus É Santo E Não Há Pecado Nele Verso 6 Então Logo Se Dissermos Que Temos Comunhão Com Ele Ele Que Deus E Andarmos Nas Trevas Vocês No Pecado Mentimos E Não Praticamos A Verdade A Mensagem Do Evangelho É Essa Verso 7 Se Porém Andarmos Na Luz Como Ele Ele Quem Deus Está Na Luz Então Mantemos Comunhão Com os Outros E Sangue E E Quando É Que Eu Tenho Os Pecados Perdoados Purificados Apagados Esquecidos Ele Está Dizendo Aqui E Quando É Que Eu Estou Permanecendo Nos Meus Pecados Mesmo Estando Na Igreja Batizado Tomando Santa Seia E Sei lá O que Mais Consagrada Pastor Qualquer Coisa Se Deus É Luz É Santo Nenhum Não Tem Pecado Eu Digo Que Tenho Comunhão Com Ele Mas Vivo Nas Trevas Ou Seja Na Prática Do Pecado Quem Sabe O que É Pecado Diga Amém Quem Sabe O que É Pecado Diga Amém Você Sabe O que É Pecado Eu Te Pergunto Deus É Luz Nele Não Há Pecado Ele Não Há Trevas Não Há Pecado Ele É Luz Ele É Santo Se Nós Dizemos Que Temos Comunho Com Ele Mais Andamos Nas Trevas Mais Vivemos No Pecado Na Prática Do Pecado Que Nós Somos Mentirosos Só Que Contar Uma Mentira Esse Termo Aqui Mentiroso No Original Aquele Que Fala Aqui De Engano Ou Seja Então Nós Estamos Mentindo Se Nós Estamos Enganados Nós Estamos Enganados E Tentando Enganar Os Outros É Como Alguém Que Está Praticando Pecado Se Você Sabe O Que É Pecado Então Você Vai Saber Se Está Praticando Ou Não Alguém Que Está Praticando Pecado Ele Pratica O Pecado Mas Eu Estou Em Cristo Eu Sou Eleito Eu Sou Um Predestinado Dá Para Pensar Isso Depois De Ouvir Uma Mensagem Dessa Aqui Não Eu Estou Em Pecado Estou Em Pecado Estou Matando Estou Roubando Estou Furtando Estou Estou Traindo Estou Adulterando Estou Mentindo Estou Estou Em Pecado Mas Estou Em Cristo Estou Eleito Estou Salvo Cristo Deu A Vida Por Mim Não Tem Mais Como Pensar Assim A Tua Ficha Vai Ter Que Cair Porque Se Você Está Em Cristo De Fato Você Não Pode Estar Na Prática Do Pecado Aqui Trai Na Minha Mulher Toda Semana Toda Semana Todo Sinal De Semana Eu Vou Para Um Hotel Com A Mulher Diferente Ou Eu Já Tenho Um Esquema Certo Um Esquema Um Namorico Com Alguma Irmã Da Igreja Que Interacido Meu Deus Está Repreendido O Meu Namorico Com Irmã Da Igreja Aqui Ou Com Uma pessoa Lá De Fora Lá Da Faculdade Ou Uma Pessoa Que Eu Conheci Outro Lugar Não Todo Dia Mas Todo Sábado Todo Final Semana Estou Indo Lá Para Um Hotel Com Ela Estou Lá Fazendo Sexo Com Ela E A Minha Esposa Em Casa Achando Que Estou Trabalhando Ou Estou Fazendo A obra De Deus Ou Sei Lá O Que Eu No Motel Aí Para Tentar Para Eu Mesmo Me Consolar Me Contentar Achando Que Eu Não Estou Errado Para Eu Mesmo Me Enganar Porque Quem Diz Tem Comunhão Com Ele Mas Está Nas Trevas Na Potecada Mente Ou Seja Está Se Enganando Tentando Se Enganar Aí Eu Vou E faço Sexo Trai A Minha Esposa Lá Eu Digo Não Mas Eu Estou Em Cristo Deus É Bom Deus É Misericórdia E Deus Já Me Perdoou E Eu Estou Sábado E Acabou Essa História Aí No Sábado Que Vem Eu Estou Lá De Novo Não Dá Não Tem Como Pensar Assim É Impossível É Impossível Porque Ele Diz Que Verso Verso Número Sete Quando Nós Andamos Na Luz Ou Seja Na Santidade Na Obediência Da Palavra Deus No Temor Não Quer dizer Que Nós Nunca Vamos Pecar Porque Nós Pecamos Mas Quando Nós Andamos Na Luz Lutando Contra O Pecado Resistindo O Pecado Temos Nojo Do Pecado Quando Pecamos Nós Sentimos Angústia Tristeza Logo Eu Não Tenho Prazer Eu Continuar Praticando Essa Droga Quando Andamos Na Luz Como Ele Na Luz Está Aí Sim Aí Sim O Sangue De Jesus Cristo Seu Filho Nos Purifica De Todo Pecado Ou seja A Prova De Que Eu Sou Eleito Que Eu Estou Perdoado João Está Dizendo Aqui Faça A Prova Dos Nove Agora Você Mas Se Você Está Na Luz Ou Se Anda No Temor Na Obediência No Tremor Peca E Tem Consciência Que Pecou Mas Não Permanece Naquele Pecado Aborrece Odeia Detesta Aquele Pecado Aí Sim Essa É a Prova De Que O Sangue De Jesus O Filho De Deus Purificou Você Dos Seus Pecados Enquanto Você Tiver Tendo Prazer No Pecado É Impossível É Impossível Um Crente Salvo Lavado Remido Ter Prazer No Pecado Ou Seja Pecar E Se Alegrar Com Aqui Todo Crente Que Peca Todo Mundo Que Peca Mas Quando Você Peca Qual O Sentimento Que Vem? Tristeza Não É De Alegria Ou Beleza Ou Coisa Boa É De Tristeza Meu Deus Por Que Eu Fiz Isso Meu Deus Eu Quero Ser Santo Quero Guardar Tua Palavra Quero Ser Um Testemunho Vivo Quero Ser Uma Carta Viva Quero Viver Para Tua Glória Quero Que As Pessoas Vem Para Me Vejam A Luz Do Senhor Brilhar Meu Deus Me Ajuda Senhor Eu Detesto Isso Não Consigo Me Ajuda Quando Um Crente Santo Salve Eleito Peca É Assim Que Ele se sente Mas Aqueles De acordo Com o Versículo De Número Seis Que Diz Que Tem Comunhão Com Ele Que Está Nele Que É Servo Dele Que Vive Para Ele Que Ama Ele Mas Vive Na Prática Do Pecado Está Se Enganando A Si Mesmo Está Cheio De Crentes Caminhando A Passos Largos Para O Inferno Sem Se Dar Conta Que Em breve Cairão No Abismo Estão Cheios De Crentes Caminhando A Passos Largos Quando Eu vejo Uma notícia Hoje Eu estava Lendo Jornal Quando Eu vejo Uma notícia De Uma Pessoa Rica Que Morreu Eu Gosto De Ler Acredita Eu Gosto De Ler Porque Eu Tinha Uma lição Para mim Hoje Mesmo Eu li Um Empresário De Quarenta e Quatro Anos Cara Novo Bonito Quarenta e Quatro Anos Meu irmão Estava Lá Falcão Ainda Novão Cara Riquíssimo Andando Uma BMW Milionário Usava A roupa Que Queria Comia A comida Que Queria Passeava Para Onde Queria Na hora Que Queria Tinha O carro Que Qualquer Um Queria Ter Esse Aqui Eu Quero E Eu Vou Comprar Eu Tenho Condição Morava Onde Queria Tinha Um Móvel Que Queria Foi Dirigindo O carro Bateu Na Traseira De Uma Carreta Morreu Ali No local Ali Eu Gosto De Essas Coisas Eu Fico Meditando Eu Digo Ele Tinha Tudo Que Eu Gostaria De Ter E Tinha Dinheiro Ele Não Seria Bom De Você Como Seria Bom E Eu Meditando Esse Cara Tudo Que Eu Gostaria De Ter Tinha Dinheiro Tinha Um Carro Que Ele Gostaria De Ter Morava Onde Gostaria Comprava O que Ele Queria Comprar Comia O que Ele Gostaria De Comer Morreu Levou Nada Ficou Tudo Aqui Agora De Lá Ele Não Volta Mais Ele Está Na Eternidade Seus Olhos Terrenos Humanos Físicos Se Fecharam Seus Olhos Espirituais Se Abriram Na Eternidade Não Sei Para Onde Ele Foi Mas Digamos Que Em Tormento Pode Ter Por Céu Não Sei Eu Não Conhecia Ele Mas Digamos Que Ele Em Tormento No Inferno Em Tormento Nunca Mais Vai Sair De Lá Talvez Estava Indo Passear Pegar A Mulher Mas O Cara Tem Dinheiro Tem Mulher Que Vai Pelo Dinheiro Que O Cara Tem Isso É Uma Verdade Não Desprezando As Mulheres Tem Mulher Não São As Mulheres Que Fazem Isso Mas Tem Mulher Que É Assim Ela Pega O Cara Pelo Que O Cara Tem Estava Lá Curtindo Usufruindo Do Bundo Melhor E A Vida Foi Interrompida Estava Caminhando A Passos Lagos Para Abismo Nesse Tráfico Nesse Tráfico De Droga Matando Uns Outros Traficando Eu Não Tenho Nada A Perder Ele Que Pensa Coisa Mais Importante Que O Ser Humano Tem É A Alma Que Eterna Quantos Deles Irmão Morreram Estão Lá No Inferno Eu Pensei Que Eu Não Tinha Nada A Perder Perdeu Tudo E Nunca Mais Vai Ter Chance Tem Gente Caminhando Dentro Milhões De Pessoas Religiosas Dentro Das Guerre Caminhando A Passos Largos Pro Inferno Sem Se Dar Conta Eu Nunca Esqueço Faz Muitos Anos Não Me Lembro Onde Eu Morava Faz Tantos Anos Que Eu Vi Uma Reportagem De Um Jovem Que Matou Outro Rapaz Essa Coisa De Gangue Ele Estava Na Viatura Da Polícia Repórter Chegou Lá Sempre Entrevista Repórter Chegou Lá Ei Rapaz Se Agora Está Preso Sabe Que Aquele Cara Falou Irmão Aquele Cara Disse Assim Você Está Preso Porque Você Matou O Seu Amigo Sei Lá O Compasso Sei Lá Outro Lá Sabe O que Disse Preso Quem Está É Ele Que Nunca Mais Vai Sai De Lá Olha O Entendimento Que Esse Cara Falou E Falou Que Preso Quem Estava Era O Cara Que Ele Tinha Matado Porque Ele Tinha Ili Inferno Nunca Mais Ia Sair De Lá Aquele Que Diz Que Está Nele Mas Está Em Trevas Vive Na Prática Do Pecado Tem Prazer No Pecado Tenta Se Justificar Porque Deus É Bom Deus É Misericórdia Deus Não É Irresponsável Deus É Bom Deus É Misericórdia Deus É Amor Sim É Bom Misericórdia Amor Mas Ele Não É Irresponsável Deus Não Terá O Culpado Por Inocente Não Tente Encobertar Tua Prática De Pecado Debaixo Do Tapete De Deus Porque Deus Não Aceita Todas As Coisas Estão Patentes E Nuas Diante Dos Ódios Daquele Com Quem Vamos Prestar Contas Você Pode Estar Se Dando Bem Agora No Pecado Pode Estar Dando Tudo Certo Você Pode Estar Vendo Mas Uma Hora A Casa Cai Uma Hora O Juízo Chega O Julgamento Chega E O Que Você Vai Poder Dizer Diante Deus Aquele Que Diz Que Está Nele Mas Está Em Trevas Nele Não Há Verdade Ou Seja Está Enganado E O Pior Irmão O Pior É Que O Camarada Está Enganado Tentando Se Enganar Você Já Fez Uma Coisa Errada E Você Fica Tentando Se Enganar Tentando Enganar Tua Mente Para Dizer Que Você Está Certo Mas Lá Enquanto Você Tenta Enganar Tua Mente Para Dizer Que Você Está Certo Lá No fundo Como diz Pastor Zezinho O Espírito Santo Diz Você Está Errado Aí Você Tenta Manipular Tua Mente Para Dizer Que Está Alguma Coisa Lá Falando Para Você Que Você Está Errado Sabe Que Está Errado Está Tentando Se Enganar Porque Aquele Que Está Nele Diz Que Está Nele Que Tem Comunhão Com Ele Mas Está Em Treva Na Prática Do Pecado Não Está Tentando Se Salvos Porque É Melhor Estar Aleijado Deficiente Faltar Os Membros Do Corpo E Ter A Vida Eterna Do Que Ser Perfeita No Pecado Ser Condenado No Fogo Eterno Onde O O Fogo Nunca Apaga E O Bicho Nunca Morre Vocês Acham Que O Mundo Espiritual É Uma Blá 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 De Crente Tem Muito Crente Aqui Me Ouvindo Talvez Aqui E Como o Profeta Diz Naquele Dia Profeta Eliseu Levantou Estava Lá O Exército Lá Da Síria Vinha Para Pegar Ele O Rapaz Trabalha Com Ele Diz Meu Senhor Nós Estamos Ferrados O Eliseu Disse Lá Senhor Abra os olhos Dele Para ele Ver Cavalos E Carruagens De Fogo Lá Cheita Cris Ah Se Eu Fosse Um Profeta Que Eu Pudesse Pedir A Senhor Abre O Reino Espiritual E Mostre Para Este Povo Que É Real Mostre As Almas Senhor Que Estão Em Lamentos Na Lua Inferno Agora Em Tormento Em Pranto Em Gemidos Que Nunca Mais Sairão De Lá Mostre As Almas Senhor Que Estão Em Glória Na E Que Também Nunca Mais Sairão De Lá Que Vão Viver Em Gozo Por A A A A Ah Ah Irmão Se Você Pudesse Crer De Fato Mas Para Muitos Essa Informação É Apenas Algo Mental Não Entra Lá Dentro Teu Espírito Para Você Ter A Revelação E Enxergar Isso Mas Eu Me Lembro Se Nós Pudéssemos Ver Nossos Parentes Que Nós Tantos Amávamos Amávamos Que Estão No Inferno Agora Em Tormento Gemendo Clamando Sim Misericórdia Ver os nossos Parentes Irmãos Salvos Que Estão Agora Em Glória Na Eternidade Diz Senhor Como É Maravilhoso Aqui Que Lugar Tremendo Mas Eu Me Lembro De Lucas 16 Partido Verso 19 Quando O Homem Que Morreu E Foi Para o Inferno Aí Pediu Labrão Manda O Lazo Na Casa De Papai Lembra disso Avisar Para Os Meus Irmãos De Se Converterem Se Arrependerem Para Eles Também Não Virem Para Cá Para Esse Lugar De Tormento Enquanto A Família Sepultou Aquele Corpo Dele A Alma De Estava No Inferno Pedindo Para Vim Aqui Avisar Para Dizer Que O Inferno Existe Para Ele Se Arrepender E Não Ir Para Lá E A Resposta Qual Foi Lá Tem Moisés E Os Profetas Ou Seja Lá Tem Os Pregadores Da Palavra De Deus Será Que Hoje Deus Não Está Usando Um Pregador Da Palavra De Deus Para Dizer Para Você Que A Eternidade É Real Que Ela Existe E Que Para Um Desses Dois Destinos Você Irá Obviamente João Diz No Verso 8 Se Dissermos Que Não Temos Pecado Nenhum A Nós Mesmos Também Estamos Nos Enganando E A Verdade Não Está Em Nós Pecamos Quem João Está Dizendo A gente Peca A gente Tinha Escorregando Os Pés Vacilando Então Não Podemos Achar Que Nós Somos Melhor Do Que Ninguém Não É Porque Eu Estou Pregando Isso Aqui Como Mensageiro De Deus O Portador De Uma Mensagem Não Estou Aqui Dizendo Que Eu Sou Mais Santo Que Você Não Se dissermos Que Nós Não Temos Pecado Temos Sim Mas 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 Questão É Essa Irmão Verso 9 Se confessarmos Nossos Agora Aqui Para mim Irmãos A palavra de Deus É Perfeita Mas Ficaria Claro Que Dentro Do Contexto Os Irmãos Entenderam Agora Para Muitos Que Só Pegam Um Versículo Da Bíblia Se Confessar O Nosso Pecado Ele É Fiel E Justo Para Perdoar Os Pecados Purificar Toda Injustiça Você Então Peca Peça Perdão Peca Peça Perdão Peca Peça Perdão Mas Não Se Confessar O Nosso Pecado Mas Também Confessar E Deixar Foi O que Pedro Falou Em Atos Capítulo 3 Capítulo 2 Capítulo 3 No Sermão Aquele Confessou O Pecado E E Abandonar Não Adianta Eu Confessar O Meu Pecado Continuar No Pecado Eu Sei Que Eu Continuo Em Pecado Se Confessar O Nosso Pecado Então Se Nós Confessarmos Arrepender Abandonar E Confessar Que Deus Só Vai Perdoar Pecado Que Sejam Abandonados Um Pecado Confessado Simplesmente Não Significa Que Deus Perdoou Um Pecado Confessado É Necessário Que Venha Seguido De Arrependimento De Transformação De Conversão Do Abandono Do Pecado Eu Não Posso Dê Senhor Perdoa Meu Pecado Aí Faça Ou Já Estou Lá Fazendo Senhor O 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 Gaveta Aberta Tirando Dinheiro Cem Reais Ô Senhor Perdoa Meus Pecados Senhor Pegando Dinheiro Perdoa Perdoa Senhor Meus Pecados Ô Deus Céu Igual Aquele pastor da Universal No gabinete Daquele Político Safado Também Que Cambada De Crente Serra Ergonha Aqueles Políticos Também Estava Lá No gabinete Do Político Pegando Propina Dinheiro Público Aí Estava Lá Pagando Propina Propina Dinheiro Corrupção Foi o que os Pastores Fizeram Pegaram Na mão Chamaram O cara Estava pagando Propina Para eles Dois Eu era Três Pastor Vamos Orar Você não Lembra disso Não Né Pegaram A propina O dinheiro O roubo Aí foram Orar Obrigado Senhor Por Sabemos Que somos Falhos Senhor Que tu és Um Deus De misericórdia Papai Ô Deus Perdoa Nosso E agarrado Com a propina Lá Você acha Que Deus Perdoa Foi o que Jesus Falou para eles Eu Jesus Falou para eles Vocês são Hipócritas Vocês devoram A casa Das viúvas Com o pretexto De prolongar As orações Por isso O juiz Vai ser Mais pesado Em vocês Roubava Maltratava O povo Ia passar Duas horas Orando Deus Disse O juiz Vai ser Mais pesado Ainda Está lá Pegando Propina Daqueles Corruptos Igual Né Uma pessoa Que Fez Parte do Nosso Ministério Um Tempo E lá No meio Das Amizades Deles Por um Acaso Lá Ele Conhecia Um Cara Que era Desses Arrombador De banco Por aí 21 Em cima De uma Caminhoneta Vão Lá Assaltar Um Banco Não Aí Lá A História Era O Seguinte Fato Isso Aqui É Fato Não É História Lá O Seguinte O Cara Assaltando De banco A Mulher Crente Evangélica Aí O Marido Saia Nas Madrugadas Arrombar Um Banco Roubar O Dinheiro Chegava Em casa Nadando Em dinheiro Os Outros Cada Qual Ia Para Sua Casa Cada Qual Com Sua Bolada Aí Chegava Lá Esparramava Dinheiro Para Todo Lado A Mulher Pegava O Dinheiro Aí Ia Para A Igreja Dava Budismo Dava Oferta Dava Voto Ajudava Os Irmãos Achando Que Isso Ia Limpar O Dinheiro Irmão Fazer Lavar De Dinheiro Com Céu Fazer Lavar De Dinheiro Com Pecado Se Confessar Os Nos Pecado Ele É Fiel E Justo A Perdoar Os Pecados Purificar Toda Injustiça Filhinhos Verso 2 Verso 1 Filhinho Essas Coisas Vos Escrevo Para Que Vocês Não Pequem Mas Se Por Acaso Alguém Pecar Não Se Desesperem Porque Vocês Não Perderam A Salvação Se Por Acaso Alguém Pecar O Que Diz Temos Um Advogado Junto Ao Pai Que É Jesus Cristo Justo Ele Sim É A Propiciação Pelos Nossos Pecados E Não Somente Pelos Nossos Mas Do Mundo Inteiro É Isso João Está Dizendo Aqui É o Capítulo Inteiro Todinho Estou Falando Essas Coisas Aqui Para Vocês Não Pecar Estou Dando Um Alerto Para Vocês Não Pecar Mas Se Por acaso Pecar Não Se Desespera O que João Estava Dizendo Sabia Que A Gente Ia Falhar Ia Pecar Mas Se Por Acaso Pecar Não Se Desespera Nós Temos Um Advogado Você Não Pecou Por Prazer Você Não Pecou Porque Amo Pecado Você Pecou Por Acaso Como Qualquer Homem De Deus Peca Então Não Te Desespera Temos Um Advogado Junto Ao Pai Que Jesus Cristo É Isso Porque Tem Gente Irmão Que É Assim O Cara Pecou Olha lá O 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 É Já trai Me Aí Dali Ele Vai Pra Onde Quer Que Ele Já Trai Mesmo Dali Ele Vai Vai Pra Bocada Vai Não sei Pra Onde Pra Bagunça Vai Pro Desmantê-lo Uma Coisa Puxando A Outra Eu Já Pequei Mesmo Tô Perdido Mesmo Ele Diz Não Que O Pecado Não Seja Prática Na Vida De Vocês Que Está Falando Quem De Fato Está Em Cristo Na Luz Não Vive Na Prática Do Pecado Se Vive Está Se Enganando Está Indo Para Inferno Um Religioso Indo Para Inferno Mas Quem Está Em Cristo Mesmo Em Cristo É Eleito E Salvo Vai Pecar Mas Quando Pecar Não Se Desespere Porque Você Odeia O Pecado Há Uma Semente Santa Dentro De Você João Vai Falar No Capítulo 2 Nós Não Temos Prazer No Pecado É Uma Semente Santa Em Nós Quando Você Pecar Não Se Desespere Você Tem um Advogado Junto Ao Pai Que Jesus Cristo Pastor E O que Eu tenho Que fazer Perdoar Meus Pecados Apenas Arrepender E Abandonar Pastor Mas Eu não Tenho Que Rezar Dez Pai Nos E Cinquenta Ave Maria Só Se Arrepender E Pecar Pastor Mas Eu tenho Que Passar Uma Semana De Jijum Comendo Só Raspa De Rapadura Com Pão Seco Da Padaria Bebendo Água Não Pastor Eu tenho Que Passar Trinta Dias Subindo Monte Para Deus Perdoar Pecado Não Pastor Eu tenho Que Entrar Na Igreja Andando De Joelho Ou Ficar A Noite Inteira Que Fazer Que Nenhum Lutero Pegar O Chicote Lapiar Meus Espinhaços Até Sair Sangue Não É Instantâneo É Na Hora No Mesmo Segundo Se Arrependeu Agora Deus Te Perdoa Agora Se For De Todo Coração Meu Irmão Então Se Arrependa Se Arrependa E Abandone